Olá, pessoal. Eu sou um Azak. Ok. Eu sou o Natal. Eu sou o Natal. Eu sou o Natal. Eu não estou aqui, ok? Eu não estou aqui. Eu nunca estarei. Hello. Olá. Não é muito bom? Eu sou o Natal Zambili. Eu... Sim. Eu sou a Zambi e o meu querido. Akan. Akan, eu vou falar que ele não é Zang Pai. É bom. Ele vai falar que ele não é Zang Pai. A Ti, Akan. Ele vai falar que ele não é Zang Pai. Ok. Mas, eu sou a Zang Pai que ele não é Zang Pai. Sim. Sim. Ele vai falar que ele não é Zang Pai lendo. Ele vai dizer que ele não é meu aqui. Isso é meu aqui. Ele vai falar que ele não é Zang Pai e decy. 1. Ele foi Builtar. optimum termos 더� Common Core. Porque não há um dinheiro de organização. Mas ele diz assim que o povo era um dinheiro de organização, e então ele diz que a gente se ministra. E tem que fazer uma das nossas pessoas que você precisasse chegar, e a gente se apbre. E esse é um dinheiro de organização. Ele disse que o povo era muito mais 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 que o povo eraoriented. Ele disse que o povo era important dos anos de vida, Obrigado. 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 Então, a reciclagem é a reciclagem. Então, essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Nós temos a dinâmica. Então, nós temos que fazer as pessoas. Quando nós temos que fazer as pessoas, quando nós temos que fazer o seu caminho. Essa é o modo de fazer a gente. A proteção do ambiente. A proteção do ambiente. Nós temos que fazer o nosso nosso país. Nós temos que fazer as pessoas com a gente. A gente flora. Porque de quem esta planta tem alguma coisa no ver, porque ela se coloca no seu trozo, e não tem um problema. E aí... Porque sempre estamos macrinhando, não tem de ver o nosso... Assim, não tem que fazer o nosso salário... O que nós estamos fazendo com Jason? A gente coloca o nosso corpo também, a gente coloca o seu estado, o seu cooking é protegido, isso significa que você pensa, que você pensa o que a gente. Eu vou falar sobre isso. Não, não, não. Eu vou falar sobre isso. Mas diga-me Juno, é uma política de luta contra a desforça? Não. Quando eu uso o sabão, o sabão tem dois avanços. O sabão écologista nos permite manter as viagens e as propriedades. A base do reciclamento dos e outros, podemos respirar de bom vento. Claro. Eu vou falar sobre o assalimento. Quando as empresas estão em charge no país, quando elas terminam, eles terminam a coletar os ordeiros e outros, eles colocam onde? Não há nada para você. Mas depois, não há uma transformação real. Não há um tratamento? Não há nada. Ok. Mas a base de começar, talvez não utilizar o sabão ecológico, eu acredito que lá, esses ordures vão servir, ou esses déchets vão servir à algo. O sabão ecológico, é diferente do outro sabão. Isso não fuma. Não há nada. Agora, você não precisa pagar o espalho em fer. Não há nada. E isso é econômico. Quando você for o sabão ecológico, isso faz ao menos 3 horas de cução. E isso é próprio. Então, o sabão ecológico, o sabão ecológico, nós devemos l'adopter. Não há nada para escolher entre o sabão ecológico e o sabão ecológico. Nós devemos l'adopter. Nós devemos l'adopter como um bom cidadão. Porque o outro sabão, o sabão ecológico, o sabão ecológico, o sabão ecológico. Isso rende malade. Isso rende malade. Isso rende malade. E eles dizem que quando eu estou à gauche ou à droite, isso émai de gás, isso émai de gás, e isso émai de gás. E isso? Qual é o mensagem que você teve a passar ao ménage? A boa dame que está nos seguidores, o ménage do Kallpote pelo know cidadão, porque nós estamos demigrando um bom! As escritas, o Kallpote é adaptado e o Kallpote? E, é o Kallpote especialmente, desde o Kallpote é o Kallpote. Os Kallpote são muito bons, a gente é muito bom. E por isso, a gente que o Kallpote são muito bons. Iro, se o Kallpote são muito bons? Vai vir aqui? Então, se pode nos financiar, se você gostar de fazer isso, então se você gostar, se você gostar, se você gostar de fazer isso. A gente vê que no termino que não é esse dinheiro, se você gostar de fazer isso, e se você gostar de fazer isso. mas de fim, você tem um mensagem, um mensagem, um mensagem, um mensagem, um mensagem, um mensagem. A gente tem praticamente tudo disse. É um charbon que nós devemos adotar. Se nós queremos realmente proteger nosso ambiente, e é uma obrigação de proteger o ambiente hoje, quando a gente fala do rechauffamento climático, isso é real, não é uma blada. E é ainda possível fazer isso. É melhor adotar e adotar as boas maneiras para proteger o ambiente e para que, depois, seja à l'abri das consequências do rechauffamento climático. Não há nenhum secret, nenhum secret. Tudo isso. E aí, um quilogramm, um, eu não sei se você, não sei se você, não sei se você, não sei se você, não sei se você. Então, ele deseja ofcritações e chi extremelyacionais no e10. Isso. Sim, ant pontos, não sei se você. N theatre? Não sei se você, isso aí, sabe se você. Tinhaعم, sabe se você. Então, mano eia a de 200%. Ah, eu temos ela das contas. Ah, tá bom. Ah, Harris não. Tem certo sentido. Aside de mim...